Olá, pessoal do nosso canal do Universo, vocês estão bem? Hoje eu vou falar de um tema que eu acho tão interessante, energia dos dias da semana e banhos que a gente pode tomar nos dias da semana. Você sabia que cada dia da semana tem um planeta regente? Com isso, sempre os assuntos de energia são favorecidos nesse período, com um banho também voltado para aproveitar a energia desse dia, né? Você consegue dar um up na tua vida brincando. Então vamos lá? Domingo é o sol que rege, né? O dia do sol, elemento do fogo, essa energia indicada para a gente vai decorar. Todos os assuntos referentes a amizades, encantamentos, ou seja, simpatias, né? Que ampliam a força pessoal e espiritual. Devemos pedir proteção e entrar nesse dia em contato com a espiritualidade. Qual que é o banho? Calêndula, dono, ou para expandir sua energia, você começar uma semana bem. Com uma energia expandida, a tua aura se expande. A partir do momento que a aura se expande, você consegue ter tudo o que você deseja. Ser mais vista, ser mais bem olhada e é assim que vai. E vai ter emprego, vai ter o que você precisa. Segunda-feira é o dia da lua, elemento água. Esse é um dia da família, do lar, claro. Tudo que tem ligação com a família e com o outro. Dia bom para os rituais, desligamento. A energia da lua favorece a paz, a cura, dormir melhor, o sono, a capacidade psíquica, a certilidade, a purificação e a compaixão. O banho para purificar e acalmar os anos de segunda-feira é lavanda. Aliás, tenho paixão por esse banho. Façam. Desta-feira, o planeta regente é Marte, que é do elemento fogo. Ótimo dia para disputas esportivas. Ah, imagina se você disputar alguma coisa. Bom dia também para a profissão e para resolver assuntos pessoais. Você que está precisando de coragem para fazer algo, é esse o dia. Se você precisa de uma forcinha nesse dia, use algo vermelho. Ah, vai de vermelho. Terça-feira, planeta Marte, cor vermelha. É um ritual relacionado a atividades masculinas. A energia de Marte favorece a paixão, a coragem e o sexo. Ah, meu casamento está frio. É aí mesmo que você vai fazer simpatia, tá? O banho da terça-feira é maravilhoso. Hibisco, para acelerar nosso metabolismo e dar um up na nossa vida. Quarta-feira, dedicado ao quê? Planeta Mercúrio. Dizem que esse é o planeta dos ladrões e das conciliações. Tudo tem a ver com negócios, desde os mais simples aos maiores. E trocas, inclusive. A energia de Mercúrio, de imediato, pode parecer meio confusa, pois ela muda constantemente. Essa energia favorece a mente consciente, os estudos, as viagens e as adivinhações. Como nesse dia, a gente tem que tomar um banho de alecrim para a concentração e o despertar da nossa capacidade de se comunicar. Quinta. Quem rege o planeta Júpiter, o maior dos planetas, representa poder, propriedade, força e prosperidade. Quer mais din-din? Faça seu ritual numa quinta-feira. A energia de Júpiter nos traz expansão, dinheiro e generosidade. Bom, esse banho é fora do normal. Sementes de girassol, rapaz, com manjericão. Toda quinta, pra quê? Din-din-din-din-din. Aumentar muito seu dinheiro. Muito. Não é pouco, não. Sexta-feira. Pertence ao planeta Vênus. E tudo que tem com relação ao amor, beleza, amizade e reconciliação é nesse dia. Banho de pétalas de rosa vermelha, um bocadinho de sândalo e verbena para aumentar o teu poder de sedução. Esse banho é bom. Verbena é bom demais, gente. Sábado. Pertence ao planeta Saturno esse dia. Favorece a vida longa, aos exorcismos, especialmente as limpezas nas residências. É bárbaro. O banho desse dia é quebra-demanda, o nome do banho, né? Louro e sálvia para trazer proteção e tirar a tua zica. Faça sua limpeza na tua casa, né? Adoro. Isso aqui é muito didático, mas é perfeito. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam aqui no nosso canal. Beijo.